Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim aqui com um dos vídeos mais pedidos aqui no meu canal que é ensinar vocês a fazer o panfletinho, gente. Sim, hoje eu vim com esse vídeo finalmente depois de tantas perguntas aí sobre o panfleto. Bom, antes de ensinar vocês, gente, eu quero deixar aqui algumas informações bem importantes pra vocês. E a informação é, normalmente o papel utilizado pra fazer panfleto é o papel colchê, que as gráficas usam aí é o papel colchê, tá bom? De várias gramaturas eles utilizam pra fazer o panfleto. Então assim, quando eles fazem lá mil unidades, quinhentas unidades, é papel colchê que eles utilizam, tá bom? Em casa, né, com a nossa impressora comum, que não é a laser, a gente consegue fazer apenas da forma que eu vou ensinar aqui pra vocês, que é com o papel fotográfico. O papel colchê não fica bom, não dá certo na nossa impressora comum. O papel colchê, ele é específico, né, feito pra fazer impressoras a laser. Eu já ouvi pessoas falando que imprimem papel colchê na impressora comum, mas eu conheço aí as pessoas fazem com a impressora a laser, tá bom? Então assim, Camila, mas então como que eu vou fazer muita quantidade com o papel colchê? Não vai dar na sua impressora. Caso você queira fazer bastante quantidade em outro tipo de papel, que é o papel colchê, você vai ter que aí averiguar aí na sua cidade, em algum lugar, pra você conseguir terceirizar esse trabalho, pra você oferecer pros seus clientes, tá bom? Mas aí vai depender dos valores que tem aí na sua cidade, das gráficas, vai depender de tudo isso. Então você teria que terceirizar ou com alguém que tenha uma impressora a laser. Pra fazer em casa, eu vou ensinar aqui pra vocês nesse vídeo com o papel fotográfico 115 gramas, tá bom? Vocês vão fazer com o papel fotográfico e o que eu vou ensinar aqui pra vocês é apenas a frente, porque o papel fotográfico, ele é fosco na parte de trás, né, o que eu comprei pelo menos. Não sei se tem algum que é brilhante dos dois lados. Talvez até tenha aí, mas talvez o custo não dê um benefício legal pra você que vai revender. Então assim, nesse vídeo vamos utilizar o papel fotográfico 115 gramas, tá? E essa é a informação que eu gostaria de passar pra vocês logo no começo do vídeo. E não esquece que se você não me segue, tá vindo aqui, me conhecendo por esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu gravo a minha rotina de trabalho, gravo passo a passo pra vocês, tô sempre mostrando tudo que acontece aqui no meu cantinho, tá bom? E não esquece também de deixar um like, porque o seu like me ajuda muito. E de comentário eu quero que vocês comentam aqui qualquer emoji, qualquer coisinha, qualquer coisa vai me ajudar muito no engajamento do vídeo, tá? Então vamos lá agora pro passo a passo pra aprender a fazer o panfletinho que vocês tanto me pedem. Gente, bora? Bom, pessoal, vamos lá começar a criar a arte do panfleto. Lembrando, gente, que o panfleto é algo pessoal, é algo que você vai criar, tá bom? Eu vou dar aqui dicas pra vocês de como fazer essa arte. O programa, o programa não, na verdade, o site que eu gosto de usar é o Canva, ó, esse nomezinho aqui. Nele tem várias artes prontas já, que vocês podem utilizar, tá? Tem várias coisinhas aqui que vocês podem utilizar pra fazer o arquivo de vocês, né? A arte de vocês. E o Canva também tem a opção pago e a opção grátis, gente. Na opção grátis, você consegue usar algumas coisas, mas pra quem trabalha mesmo com isso, com arte, com criação de cartão de visita, essas coisas, eu recomendo vocês apagarem o Canva pra vocês conseguirem usar tudo aí que eu lhe ofereço, tá bom? Então, assim, o grátis, tudo que tem essa coroinha aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho, você não consegue usar. A arte que tem essa coroinha. Porque se você salvar, ela vai salvar com uma marca d'água no fundo, tá? Então, você vai usar o que não tem. Mas vamos lá. Pra fazer o panfleto, você pode escrever aqui, panfleto, flyer, o que você achar melhor. Que aí, eles vão dar algumas opções aqui pra você poder tá personalizando. Ó, aparece várias opções aqui já semi-prontas, né? Claro que você vai colocar aí os dados, as informações do seu cliente. Mas aqui aparece várias opções. Por exemplo, panfletos manicure. Vamos dar esse exemplo aqui. Vai aparecer aqui os panfletos que tem disponível, ó. Tá vendo, ó? Algumas coisinhas de manicure. Olha esse daqui, no caso, ó. Aqui já tá com uma fotinha, o valor certinho, né? Então, assim, tem várias opções. Só que esse daqui, ó, tá vendo? Pro, você tem que pagar o Canva. Esses que tem a coroinha, você tem que pagar. Esse daqui, ó, é um que é grátis. Então, você consegue usar ele. Vou colocar aqui só panfleto. E no Canva é muito fácil, gente, vocês personalizar. Porque vocês vão escolher, por exemplo. Eu vou pegar esse aqui de salgadinho. Você vai escolher. Você vai escolher o tamanho. Aqui, ó. Ele só disponibilizou o tamanho A5 e A4, né? Mas, normalmente, o panfleto ou a gente faz no tamanho A5 ou a gente faz no tamanho 10x14, tá? Mas, em todo caso, eu vou deixar aqui o A5. Eu vou editar ele no A5, ó. Eu vou pôr aqui, personalizar este modelo. Esse daqui é caso você vai imprimir já direto pelo Canva, tá? Ó, aqui ele já abriu, já. E você vai poder colocar aí as fotos que você achar melhor. Por exemplo, você quer outro nome? Eu vou pôr aqui, coxinha. Vou pôr coxinhas, né? Eu tô inventando, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês, ó. É só você clicar e escrever. É, coxinhas deliciosas. Pronto. E aí, aqui já tá a frasezinha. Essa foto aqui dá pra você alterar também. É só você ir aqui, ó. Em editar foto. Dá pra você trocar a foto. Ó, dá pra vocês editarem a foto. Se vocês forem aqui, ó, em uploads aqui, vocês conseguem colocar uma foto de vocês, ó. É só pegar e arrastar. A foto vai aparecer aqui e você arrasta aqui pra dentro. Claro que eu tô colocando aqui um caderno, né, gente? Só pra mostrar pra vocês, ó. E aí, você é só arrastar aqui, né? E daí, fica assim. Aqui vocês vão alterar tudo. Se vocês não quiserem algo, vocês tiram. Eu vou tirar esse daqui só pra eu poder imprimir, tá bom? E combinar, né? Ó, tá. Aí, a gente editou, né? Esse é um modelinho que eu peguei. Vou salvar. Então, eu vou aqui em compartilhar. Baixar. Eu, como eu edito no Corel, eu gosto de baixar ele em PDF. Mas, vocês podem baixar em PNG porque vocês não vão mais editar. Então, você vai colocar aqui, ó. PNG ou JPEG. Qual vocês preferirem. O tamanho eu gosto de aumentar. Deixar aqui grandinho. E eu vou baixar. Aí, pra vocês imprimir, vocês podem ir no programa que vocês estão acostumados. Tá? Tanto o Studio, ou o Word, ou o Corel. Qual vocês usam aí pra ajustar certinho na folha, tá? Eu vou utilizar o Corel. Mas, porque eu tô acostumada a usar o Corel, tá, gente? Eu gosto de usar o Corel. Mas, isso que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer em qualquer programa que vocês estão acostumados, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. A imagem. Vou arrastar aqui pro Corel. Como eu falei pra vocês, ele tá em tamanho A5, né? Na verdade, ele veio aqui bem grandão. Porque eu salvei num tamanho grande. Mas, se você quiser deixar ele pra caber dois, no tamanho A5, ó. Eu vou copiar, colar. Vou colocar aqui um do ladinho do outro. Vou selecionar os dois aqui em cima e vou virar eles. Mas, vocês vão fazer isso no programa que vocês estão acostumados. E vou deixar assim, ó. Certinho. No caso das impressoras Canon, vocês conseguem imprimir sem borda. Então, se vocês quiserem deixar aqui, ó, bem certinho na folha, ó. Assim, bem certinho na folha. E imprimir sem borda. Na Canon, vocês conseguem, tá? Ó, vai ficar assim e vai imprimir lá sem borda. Mas, se a impressora de vocês não tem essa opção, vocês vão fazer um pouquinho menor. Vocês vão ver aí, ó. O tamanho que dá certinho na folha de vocês. Não, eu nunca tenho um tamanho certo, gente, sabe? Pra eu fazer. Às vezes eu imprimo sem borda, às vezes eu imprimo com borda. Então, vai depender aí do que vocês preferem, tá? Essa daqui, ó. Eu vou aqui em arquivo, visualizar a impressão. E aparece aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Pontilhada. É onde vai sair a minha impressão. Então, ele tá certinho dentro da linha, né? Vai sair a impressão. Vou pôr só um pouquinho mais pra cá. Pra ele ficar mais certinho, ó. Visualizar a impressão. Ó. Tá bem certinho. Nesse caso aqui, eu imprimi ele sem... Com a borda, né? Sem ser... Sem borda. Eu vou imprimir com a borda, tá? Esse daqui no tamanho A5. E o panfleto que eu tô ensinando pra vocês é apenas frente, tá bom? Vou fazer aqui mais uma página. Vou duplicar aqui, né? Pra eu mostrar pra vocês. Vou virar eles novamente. E agora, no caso de vocês querem o tamanho que cabe 4 numa folha, ó. Vou ajustar aqui e colocar 4 na folha. Qual o tamanho que eles vão ficar nesse caso? Vai ficar 10 por 14, que é o tamanho que a gente precisa. E aí, gente, é só colocar 4 na folha A5. É assim que eu faço, tá bom? Ó, visualizar a impressão. Certinho, ó. 4 numa folha. E agora, eu vou imprimir aqui pra gente ver como que ficou. Lembrando, gente, que o papel que eu utilizo pra fazer é o fotográfico 115 gramas, tá bom? Papel fotográfico 115 gramas. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, tem outras opções aí, mas o que eu uso pra imprimir na minha impressora é o fotográfico 115 gramas. Sendo que a minha impressora é a que é no G4110, tá bom? Então, vamos lá agora pra imprimir. Eu vou colocar aqui em arquivo, imprimir. Gente, só lembrando vocês, tá? O tamanho aqui na folha, eu deixei no tamanho que vai aparecer na impressão, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu não utilizo um tamanho padrão, mas é o tamanho que vai dar na impressão. E aqui pra mim, vou até falar rapidinho aqui pra vocês, ó, deu 20 por 14, tá? Deu 20 por 14 e esse daqui deu 10 por 14, tá bom? Então, caso vocês queiram aí, queiram fazer no tamanho certinho. E aí, pra imprimir, eu vou em arquivo, imprimir. Vou selecionar a impressora, né, no caso do Corel, mas vocês vão fazer aí no programa de vocês. Vou colocar aqui papel fotográfico brilhante e qualidade alta. Como a tinta que eu tô utilizando no momento é a original, eu não vou fazer nenhuma configuração aqui de cor e intensidade. Mas, normalmente, quando eu uso uma tinta paralela, eu gosto de deixar aqui, ó, a intensidade 10 e o contraste 10, tá? E, às vezes, eu coloco aqui escuro também, quando é uma cor clara. Mas, quando é a tinta original, eu não faço nenhuma alteração aqui, eu deixo somente no automático, tá? E aí, é só imprimir, gente. Papel fotográfico, qualidade alta, é só isso que eu mudo, tá? E aí, a gente vai imprimir ali. E aí, pessoal, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha só, essa impressão ficou perfeita, né? Linda, linda. E aí, fica assim o tamanho A5 e assim o tamanho A4. Eu, normalmente, gente, quando eu faço assim, eu não faço o verso, porque o verso da folha do papel fotográfico, ela é fosca, né? Então, eu gosto de fazer só a frente. Mas, se o cliente pedir o verso, eu faço também. Só que aí, é outra história, né? Mas, eu vim aqui ensinar pra vocês fazer apenas o panfletinho de frente mesmo. E aí, fica assim e aí, tem que cortar, gente. Se eu tivesse impresso sem borda, eu não teria que cortar essa bordinha aqui, né? Ele iria fazer sem borda. E a minha impressora, ela corta, ela imprime sem borda. Mas, eu prefiro mil vezes fazer assim e ir cortando, gente. E eu não gosto de cortar na guilhotina, porque pode acontecer de cortar torto, pode acontecer de uma folhinha, de uma folha, né? Não ficar alinhado com a outra. E aí, vai ficar torto. Então, eu gosto sempre de cortar no estilete mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é trabalho, né, gente? Trabalho é trabalho. E aí, às vezes, eu corto, quando eu faço cem unidades, né? Aí, eu corto de dois em dois, de três em três. Mas, eu não corto muitas junto, não, sabe? Pra não acontecer de ficar torto. Eu gosto mais de dois em dois, três em três. No máximo, cinco folhinhas junto. E ó, que perfeição, gente. Panfletinho pronto pra você vender pro seu cliente. Tudo certinho. Aqui ficou uma beirinha branca, mas é só cortar. E esse daqui no tamanho A5. Normalmente, eles pedem no tamanho A6, né? Que é o que cabe quatro na folha. Mas, aqui, fizemos os dois tamanhos. Eu já fiz bastante também esse de A5. Que cabe dois na folha, também sai. Mas, como os dois têm a mesma informação, né? O pequenininho também dá pra fazer. E é isso, gente. É muito fácil, rápido. Panfletinho, ó. Tamanho A5. E fica com esse brilhinho lindo, né? E tamanho A6. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!